Olá pessoal do canal, aqui é Solange Estamos aqui para falar Depois de algum tempo sobre Naruto, sim, Naruto novamente Mas dessa vez eu estou aqui Para falar mais precisamente De um arco novo Que se surgiu chamado Sasuke Shiden Vamos falar então deste, entre aspas Novo anime? Vamos lá? Então, Sasuke Shiden Ele provém de uma Light Novel escrita Contando a história Depois quando termina toda aquela Saga do Naruto, o que acontece Com Sasuke? Basicamente é isso Que o Sasuke Shiden nos conta E se você ainda não viu o primeiro episódio Do Sasuke Shiden, é só vocês Verem o episódio e depois Correm para cá, depois verem a minha opinião E claro, dar a sua opinião Aqui nos comentários, e lembrando Para dar like no vídeo, que ajuda Bastante o canal de games Anime a crescer bastante E sempre lembrando que Além de se inscrever e dar like Também apertar o sininho Combinado? Agora, falando do Sasuke Shiden Em primeiro lugar, a gente tem uma abertura Que, meu Deus Assim, eu sei Muita gente acha Nossa, essa online é muito Cheata Essa online é muito Criteriosa Mas, para mim, as melhores Aberturas realmente Foram as antigas Do Naruto Clássico Eu quase ia falar do Sasuke Clássico Do Naruto Clássico Então, as do Naruto Shippuden Eu não amo muito a cara As aberturas Eu sei que vocês vão falar várias Legais, mas eu É questão de gosto Mas essa abertura Tanto a animação da abertura Quanto a música Para mim, encaixaram perfeitamente E é emocionante Eu achei muito bacana Essa abertura Então, depois de uma abertura Muito bacana A gente começa a história Vamos falar sobre o roteiro Já começa uma coisa Meio gore, né A gente tem contato Com os caras Meio zumbizola Meio E acontece uma parada Gore pra caramba E isso me surpreendeu De certo ponto Porque Naruto Sempre tem O mangá Ele é bem mais violento, né E o anime Eles dão uma aliviada Mas aquela cena gráfica ali Eu achei Opa Quando eu assisti Hum, interessante Claro Ele traz uma Light 9 Então eu acho que na Light 9 Você tem Talvez até mais liberdade Para retratar aquilo Depois a gente tem O Naruto Tentando resolver o problema Mas pasmem Ele não consegue Claro Porque o problema É a infestão A gente está tratando De uns caras lá Que explodem E é um problema Que não dá Para você resolver Tipo Você invocando O chakra da Kyube E destruindo tudo Uma coisa que No decorrer do anime Foi me tirando Né No mangá também É porque Naruto O clássico Ele era Mais estratégico E o Naruto Shippuden Ele ficou de um Cara mais foda O cara mais forte E bolas Explodindo E pá É legal É muito bacana Você vê isso Mas Eu senti a falta De uma coisa mais estratégica E ali mostra Não só no Naruto Mas Os ninjas ali Trabalhando Em equipe Podemos dizer assim E isso é bacana É claro Que ninguém consegue Resolver nada E isso se torna um pretexto Para chamar O Sasuke O Sasuke Que vai Ali Eles precisam dele Para solucionar Aquele problema Porque ele é o único Que tem o poder Dos olhos Inflamados Estou brincando Dos olhos especiais Uma coisa que fica Que eu fico pensando Porque a Hinata Não teria tal potencial Porque o O Byakugan É tão especial Quanto o Sharingan Quanto o Hinegan Mas Isso é papo Para outras coisas Tem sempre gente Que sabe bem mais De Naruto Do que eu Então se vocês quiserem Também comentar sobre isso Comentem Mas voltando aqui Essa justificativa Foi bacana Eu acho que foi bacana Porque aliás A história do Sasuke O Sasuke precisa voltar Até mais Para A Sakura Não Estou brincando Mas assim Sobre A história dele Sobre Como ele vai se relacionar Com o povo da vila Ali por diante É uma justificativa maneira E é um problema Que não se resolve Com o Naruto Cabando com tudo Cabando com tudo No meu sentido Tipo De derrotando o vilão Com um ataque só Ou com o poder da amizade Não é assim Que se resolve Um problema daquele tipo Então eu gostei Dessa justificativa De trazer o Sasuke É claro Que não é uma parada Megalomaníaca É um pequeno arco Para introduzir O Sasuke Shiden Mas eu achei bacana E Acaba o episódio Por ali Uma coisa legal O que a gente vê É focado no Sasuke Não me diga Se eu leio E a gente vê Que o Sasuke É diferente do Naruto Acontece uma coisa Numa vila Próxima E tem um velho Que ele Acaba se desesperando Porque acontece uma coisa Com a filha dele E se joga No escombro Lá Num fogo E o Sasuke Simplesmente vê Aquilo tudo Friamente O Naruto Aqui eu estava pensando Naruto Ele iria impedir o velho Ele iria correr Atrás do velho Ou fazer um Calibushing Ele iria fazer alguma coisa Para aquele velho Para aquele velho Não entrar naquela roupada O Sasuke Simplesmente Ele Observa Ele tem Um negócio mais calculista Mais frio Ele se importa Claro Ele é Bom Bonzinho Muitas Muitas Mas ele é um anti-herói Entendeu? Ele ó Só se importa Com um problema maior Os casos isolados Não é da conta dele É isso que eu entendi Também Tem a questão Que o Sasuke Ao invés de tentar convencer Ele parte lá Com uma porrada Quando os caras Não sabem Quem ele é Da vila E começam a atacar Ele também revida E ele tá nem aí Isso é muito legal Porque a gente conhece Tá A gente conhece A gente teve O Shippurin todo Para a gente ver Que o Sasuke Tem uma personalidade Meio pão no cu Sim Só que ali Ele tava Confuso Ele tava sendo manipulado Tem a questão Do Orochimaru Ele tava cheio de ódio E blá 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 Aqui a gente tá vendo Um Sasuke Como ele deveria ser Mesmo assim Ele é meio pão no cu Sem influência externa Só sendo ele mesmo E olha aqui Ele teoricamente Agora é bom A gente vê que ele é um anti-herói E a gente vê alguns traços Da personalidade dele Que diz todo o Naruto E isso é muito legal Isso faz ele se tornar Um personagem interessante Agora falando Da história O que eu espero Dessa história Eu acho muito legal Tudo bem Eu queria Eu se eu fosse Uma autora de história Eu deixaria a história morrer Faria começo Meio e fim Mas o mundo Ele é capitalista Eles querem capitalizar Com o Naruto Mas Eu vejo problema disso? Não Eu não vejo problema nenhum Eles querem capitalizar Porque é Naruto Eles não querem deixar O Naruto morrer No anime E nem no mangá E nem no Light Novel Também Light Novel Eles estão produzindo Agora o Light Novel Que tem uma grande procura Eles não querem deixar O Naruto morrer Eles querem capitalizar E tem gente que quer comprar Tem gente que quer se consumir Por que não capitalizar? Mas tem que capitalizar direito E no caso do Sasuke Shiden Eu acho que tem o potencial De fazer uma coisa Muito, muito bacana Por que? Ao invés de a gente ficar fazendo Filler Que desgasta A série Vamos fazer coisas novas Vamos tentar Aqui então Tem uns 20 anos Para a gente explorar Vamos explorar A historinha De cada um Seja 3 ou 4 episódios Porque uma coisa Que o Naruto tem muito personagem E uma das falhas Do Shippuden E também De uma parte Do Naruto Classic É tanto personagem Que tem um certo carisma Visual pelo menos Mas eles meio que Serem deixados de lado Ou fazerem poucas coisas Aí é a oportunidade De a gente conhecer melhor Os personagens Então eu estou esperando Grandes coisas A partir deste primeiro episódio Que eu praticamente Achei bem legal Agora o que vocês acharam Deste primeiro episódio Do Sasuke Shiden? É só vocês comentarem Aqui Sempre lembrando Do like E também De clicar no sininho Quando forem se inscrever Ou quem já está inscrito Clica no sininho Então Eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo Fui